A CIDADE NO BRASIL 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 Foi durante o século VI que os muçulmanos viveram as luzes da filosofia, da descoberta científica e do desenvolvimento, ao mesmo tempo em que a Europa mergulhava no que chamamos de Idade das Trevas. Poderíamos citar aqui muitas outras contribuições islâmicas. E todas elas existem até hoje. Vamos saber mais sobre isso? Mas agora é com os professores. Até a próxima! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL